Fala galera, tudo beleza? Espero que sim, tô vindo aqui com mais um Chimps aí no mapa com reiteza abaixo, certo? E trouxe aqui o herói Quincy, inclusive vai ser aí o primeiro que a gente vai pôr, os primeiros macaquinhos Tentando deixar ele encostadinho aqui nesse canto, tá? O mais possível perto da estrada e tudo mais Porque ele é o nosso macaquinho aí de defesa inicial, né? E futuramente a gente vai precisar usar a habilidade dele, futuramente é depois da 95, tá bom? Assim, é só o final do jogo mesmo, tá? Quando que a gente quer usar o poder dele? Basicamente se um ab passar o cruzamento aí dos dois caminhos ou se os balões passarem o rio, a parte central ali do rio, tá bom? Mas é claro que se você quiser usar a habilidade em outras rodadas que você achar que ficou apertado, coisa do gênero, use Mas se realmente precisar é só no final, beleza? Mas, por agora, a gente não precisa se preocupar com isso, tá? Vamos lá, vamos colocar um subzinho aqui na rodada 8 pra ajudar o Quincy, tá? Tenta deixar ele nessa posiçãozinha aqui no rio Por quê? Nessa posiçãozinha aqui marota, ele tem um alcance ali embaixo sem um alcance maior É claro que já já a gente vai pegar um alcance maior, tá? Mas primeiro a gente vai pegar arma dupla A gente meio que vai seguir melhorando esse submarino até 203, tá? Eu recomendo deixar ele aí 001, ou seja, com arma dupla Depois então pegar o alcance maior E então encaminhar ele sim pra arma tripla, tá? Depois da arma tripla só que vocês vão pegar a inteligência avançada Por que isso? Porque depois de deixar ele 203 A gente tem que fazer um pouquinho de defesa aí contra chumbo Já que esses dois carinhas nossos aí Não vão estar lidando com chumbo E o carinha que a gente vai pôr Vocês vão ver lá Yeah, yeah Do, 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 do Hey, hey Do, 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 do Yeah, yeah Do, 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 do Do, 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 do All the crazy shit I did tonight Those would be the best memories I just wanna let it go for the night That would be the best therapy for me Então a gente vai terminar de deixar ele aqui 203, né? Inteligência avançada e arma tripla, resumidamente Então a gente vai colocar o nosso colinha, tá? Deixa mais lerda aí porque a gente precisa dele, tá? Deixa ele no canto oposto do Quincy, né? Nesse cantinho aqui também, certo? E no caso a gente coloca ele e deixa ele mirando no forte, tá bom? Mirando no forte E depois a gente já pega encharca de cola e cola corrosiva, tá? Encharca de cola é pra todo balão que ele acertar Todos os balões desse balãozinho aí ficarem com cola E o outro é começar a dar dano, tá? Por mais que seja um dano baixo Ele já começa a lidar com chumbo pra gente Enquanto o Quincy e o Submarino não lidam, tá bom? Agora sim a gente guarda aí pro Submarino Deixar o Submarino 204 Ou seja, pegar a dar do perfurante Até porque esse aqui vai ser bem importante Pra gente fazer o primeiro Moab aí, tá bom? Então pronto Pega a dar do perfurante, tá? Por exemplo, agora a rodada 33 Vem esses camuflados Ele com a inteligência avançada No alcance do Quincy ele vai conseguir ajudar a lidar Por mais que o Quincy ache que fosse lidar tranquilamente com essa rodada também, né? Mas futuramente a gente vai ter uma vilinha aí pra ter camuflado e tudo mais Porém por agora Vamos colocar o Bombardeiro logo acima do cola, tá? Deixa ele também mirando no forte, tá? É bem importante isso E aí sim a gente vai começar a cogitar as vilinhas Por quê? A gente vai colocar primeiro essa vilinha aqui Perto do colinho do Bombardeiro Pode deixar bem coladinha, tá bom? E fazer ela 002, tá? Até por isso a gente não pôr o Bombardeiro Pra começar a ter aquele descontinho maroto e tal Quem já viu os últimos Chimps Eu nunca faço isso aqui É bem raro, né? Tentar se aproveitar desses descontos da vila Certo? Então pega Pega Negócio Simil Pega Comércio Simil, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai pegar o Bombardeiro E vai fazer a linha do meio, tá bom? Vai pegar aí Recarga mais rápida Lança mísseis E quando der O Esmaga Moab Então depois de pegar o Esmaga Moab A gente vai fazer o quê? Pegar o alcance extra E bomba de fragmentação Pra esse Bombardeiro aqui Tá bom? O ponto é Que a gente vai meio que Dar uma ruxada no Colinha futuramente E ele não consegue lidar Tão bem com o Moab Então não tem porquê Não pegar um pouco de alcance aqui Tá? Então vamos lá Vou pegar a bolha maior O Colinha Tá? Antes de começar a fazer a próxima vilinha Pra ele achando um pouco mais na defesa Então deixa o Colinha aí 2, 1, 0 E agora sim Limpa a parte de baixo Pra gente fazer Uma outra vilinha Tá bom? Essa outra vilinha é o quê? Uma outra 0, 0, 2 Tá? Antes da gente começar a melhorar essas vilinhas A gente vai fazer esse comércio sim E o negócio sim Pra se aproveitar desses descontos Certo? Até porque os dois próximos upgrades Do Colinha são caros São realmente caros E a gente consegue se aproveitar bem Desse desconto Tá bom? Caso você não ache tão seguro Esse primeiro Moab Use a habilidade do Prince Beleza? Que vai facilitar com toda certeza Ok? Depois de deixar então as duas vilinhas 0, 0, 2 Elas vão estar no alcance do Colinha Obviamente Aí você vai lá E pega o sorvete de Blooms Pra ele Ou seja 3, 1, 0 E depois salpica a cola Ou seja 3, 2, 0 Assim ele já vai dar uma Assim Eu ia falar que ele já lida bem Com os Blooms Ele ajuda Bastante, tá? A gente ainda precisa do liquidifica Blooms Pra ele realmente ficar bom Nesse meio do jogo, né? Mas Já é uma ajuda Grande Porém A gente vai acabar melhorando as vilinhas Agora Então pega a Raimaru nessa primeira E de cima Depois Tambores da Selva E não Pega o treinamento primário Agora, tá? A gente futuramente vai pegar Mas não agora Por quê? Porque a gente precisa ter o camuflado Então já pega o bloqueador de crescimento E quando der O scanner radar Da vilinha De baixo Tá? Assim o colinha Já vai estar acertando o camuflado E Os nossos próximos amiguinhos também Qual que é o nosso próximo amiguinho Pra agora? Por incrível que pareça Vai ser um boomerangzinho Tá? Tenta deixar ele centralizado Aí Eu costei e colocar ele pro canto Mas o melhor dele é Centralizado nessa rodela Tá? Porque ele aqui Pra ele não pegar um buff Do alquimista futuramente Tá? E ele Acabar sendo um prensa moabe Pra gente Então deixa ele ir 2-0-2 mesmo Tá? Não precisa deixar Ele com o boomerang Caiu agora Ele é só pra dar uma ajudinha A mais na defesa Por enquanto Porque a gente vai montar Um sucção moabe No helicóptero Então vamos lá Coloca o helicóptero Assim como o boomerang Tenta deixar no alcance Das duas vilas Tá bom? Pega os dois caminhos de cima Certo? Pra ele ter a perseguição E depois você começa a fazer O caminho de baixo Beleza? Mas no caso O caminho de baixo E deixar ele 2-0-2 Por enquanto Tá bom? A gente não vai pegar O sucção moabe Porque a gente precisa Upar o colinha Pra 4-2-0 Tá? O mais rápido possível Nesse momento Por conta de Horda de boom Mesmo Tá? Ah, mas o sucção moabe Não vai ser bom Porque a próxima rodada Rodada 50 Já começa a vir moabe Sim Mas pega O liquidifica Boom Tá bom? Ele aumenta muito O dano causado por ele Então não tem por que Não pegar agora Tá? Porque a gente vai precisar Desse dano E não é brincadeira Beleza? Aí sim Você fez isso Esse carinha nosso aqui Agora sim Ele está bom Tá? Não está tão bom Quanto vai ficar 5-2-0 Mas agora ele já está bom Beleza? Aí agora sim Você vai pegar A sucção moabe Pro helicóptero E a gente vai querer Sim pegar O defesa Comanche Porém A gente vai pegar Antes E colocar Um alquimista Tá? Alquimista aí 3-0-1 Tenta deixar ele Na parte de cima Mas ainda assim No alcance Das duas vilas Tá bom? Se não Você coloca ele Pra baixo do helicóptero Ainda no alcance Das duas vilas Beleza? Não precisa deixar Lembrando forte Eu cogitei Mas o importante É que você deixe ele aí 3-0-1 Tá bom? Pra ele buffar essas duas Futuramente a gente Pega o estimulante Mais poderoso Mas pra agora Não Tá? Pega aquela vilinha 2-2-0 E já pega o treinamento Primário também Tá? Vai ajudar Tanto o magamabe Quanto o colinha E futuramente Tem o gelinho Que a gente vai por aí Tá? E lembrando que ela também Tá no alcance Do bundarang Né? Então Show de bola Agora sim Agora sim A gente pega a defesa Comanche No helicóptero E no caso Fazer a defesa Comanche aqui E também o boomerang Kyle Que vocês vão ver Depois da defesa Comanche Foram dois Aspectos aí Que me deixaram Confortável Não somente Confortável Por segurança Mas também Pra não ter perdido Tá? Nesses próximos rounds Até conseguir o dinheiro Pro dissolve o boom Por que que eu tô falando isso? Porque eu testei Tá? Essa tática No inestourável Claro que lá É mais caro Né? E por mais que lá Eu não tinha o boomerang Eu fiz o boomerang Aqui pra Ter uma segurança a mais Em alguns rounds Que foram mais apertados Deixa eu até pegar o Kyle Aqui ó É... Eu ainda fiz o Comanche lá Porque sem o Comanche lá Eu não conseguia Juntar o dinheiro Exatamente Pro dissolve o boom Tá bom? Então façam isso E agora sim Agora sim Vocês vão guardar Dinheiro pro dissolve o boom Beleza? E agora sim Coletou o dinheiro por colinha Põe ele, tá? Não espera muito não Até porque ele vai ajudar bastante nessa rodada Daí, certo? Agora, depois do Nosso dissolve boom Ele fica até marotão, né? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o boomerang, tá bom? Vai agora sim terminar de pegar o prensa moabe Pra ele E então depois disso A gente vai começar a montar o nosso próximo Macaco que vai tá aí Tier 5, tá bom? Mas não esquece de pegar o prensa moabe Se você também não deixou mirando ele no forte Deixa ele mirando no forte, não lembre se cometer isso, tá bom? Mas tudo bem, vamos lá Próximo macaco é um gelinho Tá? Você vai colocar ele no cantinho Ali perto do Quincy do Cola mais ou menos, né? Mais no cantinho da estrada aí, ó Ele vai tá no alcance das duas Das duas vilinhas E do alquimista, tá? E o que que a gente vai fazer ele? 2, 0, 4 primeiro Pega aí da ordem que você quiser Vai preenchendo, tá? Até deixar ele 2, 0, 4 Do jeito que seu dinheiro for dando Você vai fazendo, tá? Isso não faz tanta diferença agora Por incrível que pareça Ele ajuda um pouco, né? Óbvio que ele vai ajudar um pouco Mas não vai fazer tanta diferença assim Certo? Por quê? Porque agora a gente já vai guardar ele Pro Tier 5, tá? Já vai guardar ele pra Lança de Gelo Lembra que eu falei que o Dissolve Boom Ele tem um pouco de problema com o Moab? Qual que é o problema com o Moab dele? É que ele precisa que o Moab Fique ali tomando a cola E ele possa renovar depois E tudo mais E a gente com o Supção Moab E com uma Lança de Gelo A gente vai tá fazendo uma lentidão boa nos Moab E assim o nosso colinha vai poder dar mais dano Do que ele normalmente conseguiria dar Certo? E também Lança de Gelo é muito bom contra DDT Que seria uma fraqueza nossa também E tudo mais Certo? Então vamos guardar aí Pra esse macaco que eu gosto bastante Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Então terminando de juntar dinheiro aqui pra lança, né? 32.400 Você já pode pegar ela Por mais que esse round ainda não seria tão necessário assim Mas vai dar uma ajuda bruta, né? Vai dar uma ajuda muito, muito bruta Até por conta dos PFBs Certo? Depois disso pega aí o Alquimista Deixa ele 4-0-1 Ou seja, pegar o estimulante mais poderoso E agora eu vou montar aí um atiradorzinho Que dá aquele atiradorzinho maroto Esmaga Moab, tá bom? Deixa ele mirando forte Puxa o Esmaga Moab Só depois você pega o disparo rápido E dispara ainda mais rápido Tá bom? No caso, aqui Depois de deixar esse cara como Esmaga Moab A gente já vai guardar pro nosso comandante Comanche, tá? Que a gente só vai terminar bem longe Agora, bem, bem longe mesmo, tá? Porque a gente vai ter que guardar ainda mais 37.000 Né? Depois de fazer esse atirador aqui Mas, qual que é o ponto? Durante esse processo A gente vai estar aqui mirando forte No finalzinho ali do... De guardar dinheiro A gente vai precisar usar a habilidade do Quincy Certo? E o que a gente vai ter que fazer Também Também Quando a gente pegar o comandante Comanche A gente vai vir pra esse atirador aqui Até por isso que eu tô comentando isso agora A gente vai vir pra esse atiradorzinho aqui Vai mudar o foco dele pra forte Pra último, tá? Quando eu for fazer isso Eu vou comentar também, tá? Mas já fiquem espertos com isso, tá? Por que isso? Normalmente O atirador que tá mirando forte Quando você tá passando a rodada no 96 Às vezes Quase sempre, tá? É... Na verdade nem quase sempre Eu não tenho toda essa propriedade pra falar isso Mas ele fica muito bom Pra mirar no último, tá? Porque aí ele vai prendendo o balão Principalmente quando a estratégia de usina de espinhos, tá? Usina permanente Que aí ele prende um balão no final do mapa Basicamente Tá bom? E é isso que a gente vai querer fazer ele aqui também Pra... A gente segurar Não precisar... É... Tacar todo o dano direto assim Beleza? Então é isso Terminou de deixar ele aí 402 Agora a gente vai guardando dinheiro Pro comandante com manche, tá? Basicamente Vou voltar aí É... Posso rodar dano 95 Tá bom? Pra guiar vocês Na hora de usar a habilidade do Queens Vamos lá... 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 Tchau, tchau. Então estamos chegando aqui na reta final, tá? Basicamente rodar 96, 97 é mais se vocês acharem necessário o uso de habilidade, porque o real necessário é na 98, tá? 98 e na 100, beleza? Na 98 é basicamente quando a gente vai estar fechando, vai ter acabado de fechar aqui o Comandante Comanche, né? E aqui a 97 se você quiser, você pode usar também, tá? Quando entrar no alcance, esses dois OMGs, entrar no alcance do Queen, se você quiser usar a primeira habilidade dele, é uma boa, tá bom? Se não, não tem problema também, só fiquem espertos para clicar rapidamente no Comandante Comanche, quando você tiver o dinheiro nessa habilidade aqui, tá? Vai terminar de estourar os mazes, vai dar o dinheiro com a próxima rodada, você já clica, tá bom? Já clica, por favor, porque a gente precisa disso aqui, porque a 98 é a rodada mais difícil para a gente, tá bom? Então, ó, pegou o Comandante Comanche, pegou, 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 pegou o Comandante Comanche, vou lá no atirador, mudo a mira dele para o último, tá? Não é tão efetivo nesse momento, mas já é alguma coisa, beleza? Mudo aí para o último, e o que que eu faço, ó? Quando chegar a Moab no cruzamento, vou usar a habilidade do Quincy, a primeira, pum, usa a primeira habilidade dele, no caso eu não vou precisar, tá? Mas, aqui, quando eles se afastam muito com os balões dos Moabes, é uma opção, uma opção boa, na verdade, você usar a chuva de flechas do Quincy, que é a segunda habilidade, tá bom? Fora isso, você não tem muito o que se preocupar, caso você queira guardar a chuva de flechas para esse momento agora, que tem só alguns Moabes nessa curva, também é uma boa, tá bom? A rodada 99 é mais tranquila que a 98 para a nossa composição, porém, a 100, que é o Bad, a gente precisa da primeira habilidade do Quincy, para ter o dano para estourar o Bad, antes dele passar ali do cruzamento, e os nossos macacos continuarem sendo efetivos, tá? Então, o Bad, quando entrar no alcance do Quincy, usem a primeira habilidade, ó, o Bad vai entrar no alcance do Quincy, usa a primeira habilidade, beleza? Se quiser usar a segunda também, ótimo, ok? Mas o principal aqui, ó, é para a gente, ó, o Bad vai estourar um pouco antes do cruzamento, ó, plum, e aí a gente não tem problema, tá? Esse que é o aspecto que a gente busca com essa habilidade do Quincy, se quiser usar de novo para acelerar o processo, use, mas aqui o mapa já está concluído. Espero que vocês consigam concluir, qualquer dúvida, sugestão, deixem aí nos comentários, tá? Vou ficando por aqui, um grande abraço aí do Bexigão, valeus, fui! Bexigão, valeu, 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 valeu!